Hum, após um grave acidente e depois da recuperação, Raul Gil emocionou. Fala galera, pra felicidade de muita gente, Raul Gil, que sofreu um acidente no domingo de Páscoa, foi internado, passou por uma cirurgia grave no pulmão, ele tá se recuperando cada vez melhor, gravou a mensagem agradecendo a todo mundo, a você que torceu por ele e emocionou. Alô meus amigos, aqui é o Raul Gil, você que rezou por mim, orou por mim, forceu, quer agradecer em todo carinho e em toda oração você vem que dá certo. A gente tá começando tudo de novo, maravilha, o Deus do coração e a sua força sempre. Obrigado, Deus abençoe. O apresentador ainda cantou, isso mesmo, cantou, aplaudiu e muita gente torceu por ele, vai curtir agora. Se você torceu pelo Raul Gil, essa música é pra você. Por uma cabeça, desejou de um dia, aquela risona e jogueta mulher, que jura sorrindo, um amor vindo, que me loquera todo o pique. Por uma cabeça, tanta loucura, tu boca que besa, borra minha tristeza, acaba a amargura. Por uma cabeça, se ele me olvida, que importa perder-me mil vezes na vida, para que viver? A gente fica muito feliz com a recuperação do Raul Gil. Tá torcendo pra que assim que passe essa quarentena, quando os programas vão ser gravados novamente, a gente curta ainda muitos anos do apresentador, mas serve de alerta pra você que tem idoso em casa, você que tem um idoso que mora sozinho na casa dele, se preocupe, tome muito cuidado. O apresentador caiu em casa no domingo de Páscoa, foi um acidente sério, passou por uma cirurgia em um dos hospitais mais famosos do Brasil, o Albert Einstein, em São Paulo. Foi uma cirurgia séria, mas graças a Deus está recuperado. Se você é fã do Raul Gil, então curte, comenta, compartilha. Vamos ficar torcendo com a gente pra que ele volte logo ao seu programa no SBT. Bloco Social. Tchau, tchau!